Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, aqui com o seu professor Romilson, pré-candidato a vereador pela cidade de Bahia, e vamos aqui hoje falar sobre o nosso bairro, no que diz respeito às nossas ruas. Como vocês têm visto, basta só dar uma andada e você ver o quanto é complexo de andar em algumas partes aqui do Mário Andreasa, em nossas ruas. Ruas, claro, com buracos, sem contar com pedrinhas que, de acordo com a chuva, ela traz toda essa dificuldade. Mas por que até hoje isso não foi resolvido? Agora imagine você como morador do bairro, podendo ter uma rua pavimentada, e nós sabemos que o nosso bairro tem potencial para isso. É por isso que estou aqui para trazer para vocês algumas pesquisas que eu fiz de quem é de direito, quem são responsáveis, qual é a lei que sustenta isso. E o nosso bairro tem potencial, sim. Embora as ruas, a forma como estão, não, mas nós sabemos que há possibilidade de organizá-las, fazer melhorias em cada uma delas, para que, no mínimo, o cidadão desse bairro tenha dignidade quando ele for sair e voltar para a sua casa. Muitas das vezes é até impossível um carro chegar para ajudar, em uma locomoção, uma remoção. Aí você observa uma pessoa doente e para a sigla, como vê, complicado. Uma ambulância, por exemplo. Mas serão feitos alguns vídeos e você pode acompanhar. E aqui eu vou destrinchar aquilo que eu li, estruturei, que há possibilidade, sim, desde o PAC e outras leis que sustentam a condição de que deve ser feita essa pavimentação. Ainda que sejam ruas que precisam de melhorias, às vezes até difícil de se fazer o processo, mas ele assegura que pode ser feito. Então você pode ter uma rua organizada, uma rua pavimentada diante de sua casa. E isso vai trazer, com certeza, melhoria para você. E, nos próximos vídeos, vou trazer para você as leis, de quem são as responsabilidades para que isso aconteça. Inclusive, até você e eu, como moradores do bairro Aquimairo Andreasa, Comercial Norte, temos que ter a participação nessa questão. Então, nisso também, com conversa, participando das plenárias, muitas das vezes, você pode fazer isso. Então, não se esqueça, após esse vídeo, teremos outros vídeos falando de como pode ser feito, porque Bahia e aqui o nosso bairro, Comercial Norte, Marangreasa, Mutirão, tem condição, sim, tem potencial possível para se tornar um bairro mais organizado, melhor de se viver. Então, não se esqueça de acompanhar os próximos vídeos. Aqui, quem vos falou, foi o professor Romilson, o pré-candidato a vereador pelo novo na cidade de Bahia. Bahia tem jeito.